Volta à política e a sucessão presencial. A troca de governo também mexe com os endereços mais cobiçados de Brasília. Reportagem de Paula Lobão. Nesta segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão deve deixar o Palácio do Jaburu para ceder ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O senador eleito deve residir em uma casa no Jardim Botânico, um bairro daqui de Brasília. Outro local que deve ter movimentação nos próximos dias é a residência oficial da Granja do Torto, que costuma ser cedida ao presidente eleito até a cerimônia de posse. Quem estava na residência durante o governo Bolsonaro era o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na semana passada, o presidente eleito visitou o local. Segundo o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente precisa de um espaço mais adequado para trabalhar até se instalar no Palácio do Alvorada, onde o presidente Jair Bolsonaro continua morando. O Alvorada recebeu alguns caminhões de mudança nas últimas semanas. O tradicional cercadinho para apoiadores, onde Bolsonaro fazia pronunciamentos, já foi desmontado. O presidente e a família dele podem permanecer na Alvorada até o dia 1º de janeiro de 2023, quando o Palácio terá que passar por uma vistoria para que Lula possa utilizá-lo. A previsão é que Bolsonaro passe a morar em uma casa, em Brasília, paga pelo partido a qual ele é filiado, o PL. A intenção é que o presidente siga na capital federal para trabalhar na oposição ao próximo governo Lula. Atualmente, o Lula está hospedado num hotel na região central de Brasília e o local também tem sido usado para reuniões de trabalho do presidente eleito. De Brasília, Paula Lobão. Bom, girando o nosso comentarista hoje, Diogo Schelp, falando ainda sobre esse processo de transição, processo normal. E o que você espera para o próximo domingo? Há toda a expectativa de um reforço de segurança e, claro, essas mudanças de endereços que são mudanças normais. Schelp? Pois é, a gente tem aí várias mudanças à vista no próximo ano, no dia da posse ou nos dias seguintes, a começar pela questão de segurança que você mencionou, né, Tiago? Porque depois da tentativa de atentado que ocorreu, tentativa ainda bem falha, né, de uma explosão de um caminhão tanque em Brasília, ou, obviamente, que as preocupações com a segurança no dia da posse aumentaram. Há, inclusive, a possibilidade de que Lula não desfile em carro aberto, né, existe essa discussão. Talvez ele ande, se locomova aí no dia da posse em carro blindado, carro fechado. Isso seria uma mudança, obviamente, em relação às posses em governos anteriores, né, início de governos anteriores, em que se desfilou naquele tradicional Rolls Royce, um carro aberto, né, com aquela festa popular, que é, obviamente, sempre essa transição, uma transição política de governo, né, então existe essa preocupação. Há também preocupação, por exemplo, com a entrada, quem poderá entrar no Congresso, né, nesse dia da posse. Existem restrições que estão sendo impostas já há alguns dias em relação a isso. Inclusive, parlamentares já não poderão indicar, né, nomear, quer dizer, indicar, convidar pessoas que não fazem parte ali da estrutura do Congresso para participar da posse, a não ser que seja comunicado com bastante antecedência para que haja uma checagem, inclusive, por parte da Polícia Legislativa em relação a essas pessoas. Já que um dos suspeitos, né, do atentado de sábado, inclusive, já esteve recentemente, né, numa sessão da Câmara dos Deputados. Então, são questões importantes do ponto de vista de segurança que estão acontecendo. E existem também outras questões. Por exemplo, o fato de que a Polícia Federal ganhou um protagonismo na segurança do presidente eleito e provavelmente terá um protagonismo também nas primeiras semanas do próximo governo e não mais o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que geralmente faria essa segurança, mas que atualmente tem ali um controle ali por aliados de presidente Jair Bolsonaro e a equipe de Lula não se sente segura em relação a isso. Com relação ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Alvorada, perdão, que é onde Lula irá morar, existe, obviamente, essa transição, né, que deve ser feita com muito cuidado e também com respeito ao presidente que está de sair, né, mas é preciso sempre cumprir as regras dessa transição. Falando das participações dos vices, Diogo Mourão, que sai, Alckmin, que entra, você espera uma participação mais marcante de Alckmin do que a do general? Olha, na posse em si, eu não vejo que a função, que a atitude, enfim, com a participação do Alckmin vai ser diferente da participação de outros vices em outras posses em anos anteriores. O Hamilton Mourão, em relação à questão da faixa, né, houve tanto uma discussão sobre se Bolsonaro vai estar no dia da posse, se vai ou não fazer, enfim, a passagem da faixa presidencial para Lula, como é a tradição. Não é uma obrigação, é possível perfeitamente ter uma posse sem uma passagem de faixa. Mourão já tinha dito, né, em entrevista, algumas semanas atrás, que não faria essa função no papel de Bolsonaro e há, inclusive, aliados de Bolsonaro que têm tentado convencê-lo a desempenhar esse papel. Mas, aparentemente, há uma resistência e talvez ele até vá viajar no dia da posse. Isso ainda não está claro, mas, de fato, não é algo que vai impedir a posse ou que vá... Apenas será um simbolismo, né, dessa extrema polarização que a gente teve nessas eleições e que se refletirá, inclusive, no dia da posse.